Vamo lá, vamo começar aqui a primeira jogatina Vai ser só Switch hoje, irmão Aí vai ser Mario Kart 8 E depois Smash Bros, mais tarde Bora lá Espero que... Espero que não caia a partida Matei Boa Pô, matei mas morri, não dá Aí fica difícil Então valeu GG, boa jogatina, valeu Eugênio Vai paut? Que isso? Uh, ai Ai caraca Eu nem sei onde é que eu to indo Droga, gente Droga, gente Nossa, que raiva Ah é, vamo perder O outro já tá com o especial ali Perdemos muito feio, cara, que raiva Ah, que droga A pena Peraí, o que? Ganhamos Ganhamos Aí sim, hein Essa me surpreendeu Me surpreendeu Me surpreendeu mesmo Bora lá Opa Opa Ah, tá aí na Seja bem-vindo ao canal Obrigado pelo seguir Muito obrigado Pelo apoio Sempre E eu nem preciso perguntar por onde que você achou o canal, né? Olha quem instalou o AP só pra ver a live Tudo bem com você, Tainá? Obrigado Obrigado, obrigado por ter criado a conta e seguir Obrigado demais Nem preciso dizer O quanto eu estou alegre por isso Opa Vamo lá, mais uma Ah, e não sei se você sabe Dá pra você reproduzir a live Pelo Chromecast Se você quiser ver pela TV Se você ainda estiver na parte de baixo Não sei se você quiser Droga Droga, droga, droga Ah, é chuva O cara tá aqui Pera aí Oh, 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 oh Eles se mataram, tá? Hum, aí não dava Não, caiu Ah, não deu tempo pra poder me teletransportar Peguei Peguei Não, caiu Não, caiu Nossa, ele me pegou Não dava... Não dava pra escapar senão Bora Tamo ganhando, pô Tô fora Ah, me buscou Ah, me buscou Ah, ta ferro Ah, tamo sendo muito humilhados, cara É É, não deu Perdemos muito feio agora Não foi dessa vez Pena Peninha Deixa eu ver aqui Tá O pessoal não jogou bem Percebi isso Puxou Mais uma habilidade Joga mais uma E depois ir pro Mario Kart 8 Bora lá Imagina só se a Nintendo, ela faz tipo um Fortnite de Splatoon Mundo aberto Mundo aberto Tu faz com o seu squad E tu... tu é o último a sobreviver Imagina esse modo, cara Ah... Seria maneiro, não é isso, Arthur? Pô... Fiquei pensando nisso agora Ah, agora isso aqui que tá... O que aconteceu agora é um saco, sabe? Coisa incrível Coisa incrível, tudo se matando Pô, ia ser muito louco E tipo, você pintar e mergulhar ali, né? Você usar variedade de snipers Como tem no jogo, né? Mas você tem que comprar Aí você no jogo, você acaba achando, né? Cara, ia ser o jogo da Nintendo, sabe? Pô... Ô, Arthur! Valeu pelos dois erradinhos! Arthur Abaral 99 acabou de doar 2 reais Brigado, Arthur! Eu tava com 4 reais no Inter ENT decidi fazer uma donate Brigado, cara, brigado demais Brigado pelos dois reaisinhos Toda contribuição Ela vai pra... Pra conta do canal No PicPay, gente Pra quem não sabe Fica lá registrado Qualquer coisa se a gente... Por exemplo, precisar fazer algum investimento no canal É de lá que vai vir o dinheiro, entendeu? Muito obrigado, Arthur! Obrigado pelo apoio, sempre! Teu conteúdo é top, cara! Tamo junto! Você também é um dos que contribui aí pra comunidade Então... Preciso falar muito! Jordan entrou? Jordan... Me parece familiar Agora uma coisa... Tipo, eu não sei se você... Conhece o Terminal Montage, ou... O... Arthur... Mas é... O que eu sinto falta... No Terminal Montage... Vai... Peraí... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ir lá... Por causa... Vamos também... Doinde... Um... 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 Ah, eu não me escondi, não adiantou nada, mas tamo ganhando, vamo lá, beleza. Oxi, morreu eu e o outro, peraí, 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 deixa eu voltar aqui, o iPad, é. Boa noite pra galera, e trouxe novidades pra ali, finalmente suporte a retroachivementes, isso é incrível, estou testando aqui. Pô, é demais né, Oxarots. Tomara que eles invistam no console, pô cara, é muito popular o Nintendo Wii, cara. Bora, bora, bora. Que esculacho, ó. Boom, 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 boom. Ganhamos. Falta também o Netblade, NES, Super NES e Wii. No Wii seria ótimo cara, seria maravilhoso. Pô, ainda fizeram um combinado ali, tá certinho. Vamos pro Mario Kart, fechamos. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Obrigado.